Ele é verdadeiro, as músicas dele falavam a verdade, que ele sofreu muito. Sofreu muito por conta de quê? Porque ele passou por isso, mas só que ele não tinha condições. Ele fez as músicas com o sofrimento dele, ele fazia o refrão, tudo. Então não joga esse tipo de coisa, porque já estava começando. Aí vem agora o colo, o cara pintado, aí tirou ele. Agora quem tira essa mulher de lá? Ninguém tira, porque ela estava na parceria dela. Então, copa, não sei, tá tudo legal. Copa, tudo, tudo, tudo legal. Mas acontece? O que que tá acontecendo? E saúde? Fechou o posto de saúde hoje? Aonde fechou o posto de saúde? Geral, até meio expediente, eles vão ver a Copa do Mundo, vão ver tudo, as pessoas doentes, no hospital, no corredor, tudo isso, cara. E os gringos têm prioridade. A prioridade é quem vem de fora. O brasileiro que fica aqui sofrendo pra caramba não tem que poder que tem, cara. Atenção. Tá bom, vamos falar? Por isso que tá esse tipo de coisa. Manifestação é uma coisa agora. O Banda Rio, o Banda Rio, né, as pessoas que saem do morro, que descem, misturam tudo com tudo e quebram a loja pra roubar. Isso aqui é. Isso não é uma manifestação. Isso aí é ladrões sem armas. Você tá falando que só ladrão sem armas vem do morro? Não. Não? Tem outros também que aproveitam disso pra poder e se misturam. Você acha que os motivos de se protestar... Oi? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Pode falar o quê? Me pergunta o que acha que... Você acha que os protestos trabalham? Geral. Todos os protestos? Todos os protestos. Eu não gosto que a roube não, mas já me roube os comerciantes. Por quê? Vai ficar mais um desempregado. Aí, Gê, manda isso. Por quê? Porque se o comerciante tem um pé juízo, paga seguro da loja, ele vai te mandar te dispensar. A gente vai ficar desempregado. É como é que fica? Entendi. Tem como te dar trabalho. Porque me roubaram tudo. Aí não, mas já erram. Isso já erram. Entendi. Faço uma coisa certa que o seu povo no Brasil tem na mão de vocês. Fique certo, bacana. Fique legal. Alguma coisa do Renato Luz pra falar pro Jó? Tem. Então, Jó... Eu não posso cantar uma música. Canta? Não. Canta? Só um pouquinho. Eu não. Por que não? Eu adoro essa música. Por quê? É porque eu... É porque eu gosto de ouvir ela, sentadinho, tranquilão no meu canto, que eu tô vivo até hoje. Nunca matei, nunca golpei, nunca fiz nada errado. Então, eu consigo viver na minha vida. Falo isso pro Jó. Nada errado. Não passa nada errado. Entendi. Eu adorava esse maluco aí. Entendi. Tchau.